O clima na primeira sessão plenária da Assembleia Legislativa após as eleições foi misto. Teve a alegria de quem vai continuar na casa e a saudade de quem se despede no fim deste ano. 14 deputados e deputadas foram reeleitos neste dia 2 de outubro. A maioria é do partido União Brasil, como o atual presidente da Assembleia, Roberto Cidade, e Joana Dark, que se tornou a deputada estadual mais votada do Amazonas, com 87 mil votos. Isso nos traz um alerta. A gente daqui a pouco precisa ter mais mulheres em Brasília, mais mulheres aqui na Assembleia Legislativa e por que não aí uma mulher prefeita de Manaus, uma mulher governadora. Entre os deputados que não conseguiram outro mandato na Aleã está Serafim Correia. Ele recebeu palavras de agradecimento dos demais deputados durante a sessão. Com mais de 30 anos de política, encarou a resposta das urnas com serenidade e desejou um bom trabalho para os novos parlamentares. E agora, até pela ordem natural das coisas, houve uma renovação e eu desejo sucesso aos colegas que vão assumir a partir de 1º de fevereiro. Em fevereiro de 2023, 10 novos deputados e deputadas vão ocupar as cadeiras da Assembleia Legislativa do Amazonas. Os partidos União Brasil e Avante estão empatados como a sigla que mais elegeu novos nomes para a Aleã. Cada um com três representantes. Com os novos parlamentares eleitos, a oposição ao atual governo do Amazonas diminui. Antes havia apenas o deputado Wilker Barreto e o deputado Dermilson Chagas nesse posicionamento. Mas Chagas não conseguiu se reeleger. Caso o Wilson Lima seja reeleito, ele vai ter apenas um deputado de oposição dentro da Assembleia Legislativa nos próximos anos. Perde a sociedade, o bom debate, a discussão, a pauta, a boa proposta da causa social. Dos mais fracos, dos mais hipossuficientes. Então fica uma voz solitária. Mesmo sozinho, Wilker Barreto afirmou que não vai mudar de posicionamento caso o Wilson Lima continue à frente do Executivo Estadual. O que me cabe? Eu denuncio e encaminho as minhas representações aos órgãos de controle. É esse o meu posicionamento. Manterei a coerência. Matérias importantes terá sempre o meu apoio.